Boa madrugada, Pai do Senhor a todos, meus queridos, eu quero que você nessa madrugada saiba já de primeira mão que Deus, algo, sabe, vai acontecer e amanhã vai acontecer através dessa oração. Ah, o que você não vai ver, claro, é espiritual, você não vai ver hoje, mas vai acontecer amanhã. Amanhã você já vai ter sinal, quem planejou a tua derrota vai se dar mal, porque Deus falou pra mim nessa madrugada que algo vai acontecer a teu favor, vai acontecer a favor de um filho e de uma filha dele, de um servo e de uma serva do Senhor. Algo nessa madrugada vai acontecer e vai chegar como novidade para você. Amanhã você vai ter sinal, você vai colocar aí nos comentários, eu creio, receba. Você vai dizer nos comentários, eu creio, Deus está falando comigo. Digo, Deus vai vergonhar os teus inimigos. Não, você não vai sair frustrado nem decepcionado diante dessa situação. Deus está entrando com providência, trazendo alegria ao teu coração. Ele já está te defendendo, ele já está revertendo o resultado, ele já está indo lá revertendo situações, já está mudando o coração de alguém nessa madrugada, já está fazendo algo ao teu favor. Pessoas vão perder o sono nessa madrugada, porque vai lembrar do seu nome. Tem pessoas perdendo o sono de restropláxia minédria nessa madrugada, porque vai lembrar do seu nome, é do seu, é do seu nome. E vai te procurar, vai te entregar uma grande bênção. Então, já tem pessoas que estejam, já estão trazendo a memória dela o seu nome, para abrir portas que você precisa, porta de resposta, porta de trabalho, porta de bênção, enfim, portas estão sendo abertas, portas são oportunidades. E Deus está trabalhando a seu favor. Deus falava muito forte ao meu coração para mim falar nessa madrugada para a sua vida. Aqueles que chegaram, que estão abrindo esse vídeo, é claro. Ei, é para a irmã fulana de tal que sempre está com a gente, irmã Rosa. Não, é para você que está ouvindo. Ela é aquela vela que vem a ouvir, porque Deus está falando agora, abradando agora. Você está entendendo o mistério? É isso que eu estou entendendo lhe dizer. Ela precisa ouvir essa palavra. Então, compartilhe com ela, se você vê que ela precisa, se você conhece alguém que necessita, porque Deus está dizendo que vai terminar essa humilhação. Precisa que a Bíblia diz o quê? O que é concordado na terra, é concordado nos céus. Então, a bênção para chegar na vida dela. Não é você, ei, que Jesus abençoe fulana. Não, ela tem que entrar, ela tem que ouvir. A fé vem pelo ouvido, diz a Bíblia. Não é isso. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, você tem que ouvir para ter fé e declarar. Eu creio, ou seja, concordar na terra, para ser concordado nos céus e a bênção ser liberada. Então, isso é o passo a passo para receber a bênção, a honra, o milagre na presença do Senhor. Amém? Meu irmão, minha irmã, nessa madrugada, vamos juntos em oração, como sempre, Salmo 91. Na sequência, nós intercedemos uns pelos outros. Nesta oração, não esqueça de estar orando pela irmã Rosa, que é carente das vossas orações também. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passariere e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas pendes e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que evoie de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque a seus anjos dará ordem a teu respeito e para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sujentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a aspa, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, glorificarei, dar-lhe a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, meu Deus e meu Pai, eterno Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus de poder, Deus de graça, como é bom o Senhor estar na tua presença. Que maravilha estar, Pai, nos teus hábitos, oh Pai. Diante de ti, oh Pai, que bom, meu Pai, estar na tua presença. Engrandecer o teu nome, saber que grande é o Senhor e muito digno de louvor. O Senhor é aquele que merece ser glorificado. O Senhor é aquele que merece ser louvado. O Senhor é aquele que merece ser engrandecido. E eu quero te glorificar neste momento. Eu quero te exaltar neste momento, Senhor. Por todas as bênçãos, por todas as vitórias, por todas as grandes bênçãos que o Senhor tem nos dado. Pelos pequenos e grandes livramentos que vemos e que não vemos, mas que sabemos que todos os dias o Senhor nos dá. Obrigado pelo teu cuidado, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, porque o Senhor é magnífico, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é grande, Deus forte, Deus tremendo. E que nesta madrugada estamos aqui, rompemos as madrugadas, oh Pai, e nesta manhã estamos contigo, rompendo neste momento, pedindo, Senhor, a nossa vida, porque o Senhor faça, meu Pai, parte, meu Pai, de todos os planos, projetos, sonhos que estamos depositando no teu altar. Meu Deus, faz parte dos projetos deste homem, desta mulher, dos sonhos desta pessoa. Meu Deus, nós não somos nada sem o Senhor. Nós, sem o Senhor, nós caímos. Sem o Senhor, nós tropeçamos. Sem o Senhor, nós cometemos erros. E a cada momento, a cada instante, sem o Senhor, meu Deus, nós acabamos sendo enganados. E sendo enganados, oh Pai, perecemos. Nós te pedimos nesta madrugada, tem misericórdia deste homem, tem misericórdia desta mulher. Eu te peço, oh Pai, que a tua bondade venha se encher deste irmão, esta irmã. Eu te peço, oh Pai, que a tua compaixão venha alcançar esta pessoa, meu Pai. Que o Senhor venha guardar este jovem, esse rapaz, essa moça, esse adolescente, essa criança de grandes perigos. Guarde, oh Pai, a todos nós, de toda a fúria do adversário. Esconda, oh Pai, esta família, meu Pai, de todo o mal, oh Pai. Que o mal não alcance. Esconda, oh Pai, que o mal não avance, oh Pai, dentro deste lar. Não permita que o mal destrua esta família, meu Pai, esta casa. Meu Pai, nós estamos, oh Pai, neste momento, fisicamente, diante do Senhor, Pai, e espiritualmente também. Porque o Senhor é poderoso, o Senhor é Deus magnífico, o Senhor é Deus bendito, o Senhor é Deus que não falha. E nessa madrugada, desperta, meu Pai, os dons que há em nós, meu Pai. Abençoa a vida espiritual, abençoa o ministério desse homem, desta mulher. Nos usa, meu Pai, todos nós nos dons da palavra. Nos usa, oh Pai, nos dons da revelação. Fala com esta irmã em sonho, fala com este irmão em visão, fala com esta irmã, com este irmão em revelação, fala com esta pessoa em profecias, fala com este ouvinte, oh Pai. Aleluia, meu Pai, que almeja ouvir a Tua voz. Fala, meu Pai, com todos nós, oh Pai, que almejamos ouvir a voz do Senhor, pedimos nesta hora, neste momento, oh Pai, que o Teu poder, a Tua bondade, a Tua misericórdia, venha trabalhar nas nossas vidas, que o Senhor venha trabalhar no nosso coração, trabalhar na nossa mente, trabalhar, meu Pai, que aleluia, nessa pessoa, Pai, que sente, meu Pai, tão grande o chamado dela, mas muitas das vezes não consegue desenvolver o seu chamado, não consegue desenvolver o ministério. Senhor, eu sei que quando o Senhor chama, o Senhor capacita. Eu sei que quando o Senhor chama, o Senhor levanta. Eu sei que quando o Senhor chama, o Senhor unge. Quando o Senhor chama, o Senhor dá poder, o Senhor dá graça. Levanta esta pessoa, levanta este irmão, levanta esta irmã, que sejam os canais de bênçãos na Tua vida, na casa deles, que eles sejam os canais de bênçãos na Tua família, canal de bênçãos dentro do lar, dentro de casa, que eles sejam a fonte, a jorra, Pai, para a vida eterna, meu Deus, para muitos lugares, que o Senhor leve ele, leve o nome dele, leve o nome dela, que o Teu nome seja engrandecido através da vida deste homem, através da vida desta mulher, em nome de Jesus Cristo. Levanta esta pessoa, Pai, como pregoeiro da verdade, como pregoeiro da palavra, levanta esta pessoa como instrumento de adoração, instrumento de louvor, abençoa o ministério do Teu servo, da Tua serva, de cada obreiro e obreira que estão orando conosco. Levanta, meu Pai, cada um deles, ó Pai, liberta quem está nas drogas, ó Pai, familiares de perto e de longe, liberta, meu Pai, tira do álcool, meu Pai, tira do crime, liberta, meu Pai, da promiscuidade, liberta os pecados sexuais, liberta das drogas, liberta das más companhias, liberta das más influências, liberta as bebidas, da cachaça, liberta dos vícios, dos jogos de azar, liberta do cigarro, liberta dos pecados sexuais, liberta em nome de Jesus Cristo, ó Pai, para a glória do Teu nome, ó Pai, derrama de bondade, derrama de graça, liberta do adultério, cônjuge que pediu divórcio, para a glória do Teu nome, repreende todo o mal, vai ao alcance dessa ovelha, vai ao alcance desse ouvinte, vai ao alcance do pedido, ó Pai, de cada inscrito, de cada membro, de cada ofertante deste canal, levanta esta mulher, para ser uma referência na vida, na terra, meu Pai, levanta, meu Pai, este homem, esta mulher, usa ele, usa ela como dores espirituais, que quando nós orarmos, ó Pai, os enfermos sejam curados, que quando nós orarmos, ó Pai, os paralíticos andes, os cegos vejam, o surdo ouçam, que quando nós louvarmos o nome do Senhor, o Teu nome seja engrandecido na terra, o Senhor derrama de graça, de glória, toma a nossa vida, está escrito que é para nós, ó Pai, procurarmos nos apresentar como obreiros aprovados, que maneja bem a palavra da verdade, nos usa, meu Pai, para sermos um canal de bênção, porque o Senhor, meu Pai, nos tornou bênção, para ser bênção para a vida de alguém, o Senhor disse a Abraão, ser Tu um abenço, e nesta bênção, nós também estamos debaixo dessa promessa, o Senhor nos levantou para ser abençoadores, como abençoadores, para abençoar vidas, para abençoar famílias, para abençoar pessoas, e eu quero ser, meu Pai, um abenço na minha família, eu quero ser um abenço, Pai, no ambiente onde eu estiver, e este irmão que está orando, levante ele como flecha, para que o Senhor, para que ele atinja o alvo, e o Senhor, Pai, atinja o alvo, ele seja a flecha nas Tuas mãos, para ele, para ela alcançar os lugares, que um dia o Senhor direcionou ele, direcionou ela, guiou ele, guiou ela, meu Pai, dá vigilância, entra com providência, liberta, meu Pai, aleluia, dá um abraço de saúde, abençoar relacionamentos, abençoar ministério, aviva a obra na vida deste homem, aviva a obra na vida desta mulher, não deixa nós cairmos em tentação, não deixa nós cairmos, não Senhor, ainda que sejamos tentados, pela nossa carne, ainda que sejamos tentados, pelos nossos desejos, ainda que sejamos tentados, ó Pai, pelas nossas vontades, nós te pedimos neste momento Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, tem misericórdia de nós, meu Pai, tem misericórdia, meu Pai, e trabalha, meu Pai, ao nosso lado, trabalha na nossa frente, trabalha em nome de Jesus Cristo, age com o Teu poder, age com a Tua graça, confirma o Teu livramento, confirma a Tua cura, confirma a Tua proteção, completa a obra na vida dele, na vida dela, meu Deus, essa pessoa que ora nesta hora, pedindo saúde, essa pessoa que ora, pedindo livramento, essa pessoa que ora, pedindo restauração do seu casamento, essa pessoa que ora, para libertar o cunjo, para que está no adultério, essa pessoa que ora, pedindo força no seu corpo, essa pessoa que ora, portas abertas financeiras, essa pessoa que ora, pedindo força, para orar, força para buscar, para se consagrar, para jejuar, para aclamar o Senhor, nós te pedimos neste momento, entra com intervenção divina, Jesus, entra trazendo com provisão, entra Senhor, com a vitória, entra com as bênçãos, entra com a libertação, entra com o livramento, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, as bênçãos que essa pessoa necessita, toca na tecla da necessidade, segura nas mãos dele, nas mãos dela, que as bênçãos que essa pessoa necessita, o Senhor livre de todo o mal, guarde ele, guarde ela de todo o mal, proteja de toda a fúria, de toda a seta, de toda a seta inflamada, de todo o mal, proteja, Pai, de todo o dado inflamado, do maligno, nós cremos no teu poder, nós cremos na tua misericórdia, nós cremos na tua bondade, aonde quer que essa pessoa estiver, aonde quer que essa pessoa, meu Pai, estiver com a planta dos seus pés, meu Pai, vai na nossa frente, livra, meu Pai, este irmão, livra, meu Deus, esta irmã, livra, meu Pai, do maligno, em nome de Jesus, e para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, e graças a Deus, amém, meus queridos, que Deus te abençoe, abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo que você e sua casa, você e sua família, servirão ao Senhor, debaixo do Salmo 91, então já coloca aí, eu tomo posse das bênçãos do Salmo 91, para a minha vida, deixa teu like, se inscreve no canal, se ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações, o sininho todas, para receber todas as notificações, deixa nos comentários, se eu tomo posse do Salmo 91, e o seu pedido de oração, tá certo, não esquece, deixa seu pedido de oração, para que a gente olhe com mais cuidado, e interceda por sua vida, meu irmão, minha irmã, compartilha essa oração, com outras pessoas, que precisam dessa palavra, que precisam dessa oração, no mais, se você tem voto, proposta, oferta de amor, está fixado na live, fixado o Pix, e na descrição do vídeo, o número da conta e o Pix, pelo meio pelo qual você nos envia, muito obrigado, gratidão, que tenha nos abençoado, que continua nos abençoando, e você que ainda não abençoa, saiba que qualquer valor, que você nos abençoe, nos ajuda muitíssimo, gratidão a todos vocês, meus queridos, e amados irmãos, se você, meu irmão, minha irmã, logo mais, estamos aí, no outro canal, Rosa Marques de oração, trazendo uma palavra, uma oração rápida, também para o teu coração, o nome é Rosa Marques de oração, nos busca aí, na busca aí, do YouTube, que você vai, e o próprio YouTube aqui, vai te direcionar para lá, então, vem conosco em oração, clamar, buscar ao Senhor, porque Jesus é bom, e a sua benignidade dura para sempre, que Deus te abençoe, um forte abraço, beijo está lá no seu coração, e até, o próximo vídeo, e até, o próximo vídeo, o próximo vídeo, Obrigado.